Salve a tutti, buongiorno, bom dia Acabamos de acordar, tivemos um papo cabeça Agora a gente vai usar um cafezinho, tomar um café aqui da manhã E vamos passar um dia, vamos tentar fazer um dia diferente hoje Antes do feio ir para o trabalho, vem acompanhar a gente Cadê a Tuca? Vamos ver, cadê ela? Tuca, bom dia meu amor, você está aqui Bom dia, gente, bom dia Bom dia Ai o feio está abrindo ali, ela quer sair um pouquinho Você abre tudo, amor? Ai, vamos lá, gente Vamos lá Tchau 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 é primavera, né? Então, por conta do pólen e tudo mais, eu fico com muita, sei lá, não sei se é isso aí, meu nariz coça pra caramba, eu espirro pra caramba, e aí o meu nariz tá meio que descascando, aí acabei de passar um creminho pra ver se ele dá uma melhorada, porque tá bem machucado, assim, por conta de todo, fico o tempo todo passando a mão. Ai, essa juba, vamos cortar? Vamos cortar a juba, esse tamanho de cabelo, que tá muito gigante, muito comprido, não aguento mais. Todo dia, de manhã e à noite eu passo o olhinho nas pontas, porque o loiro faz isso, com nóis. Pronto. Vamos lá? A corda tá nas costas. A Zola, ela tem, ela tem faniquito, não sei se vai mudar essa aí, a gente põe a coleira nela, ou a roupa, alguma coisinha, ela fica paradinha, ó. Filha, pode mover, vem, vem cá, pode vir aqui, mamãe, pode mudar. É o, eu acho que é isso daqui, né? Tá nas suas costas, você não gosta? Pronto? Assim? Melhor? Vem, vamos? Aí, agora eu ando, agora eu novo, muito bem. Duas horas depois, vamos sair. Resolvi trocar de brinco, que eu comprei esse, amei, e vamos. Vamos lá, cadê a chave? Tem que pegar a chave, senão a gente fica trancado pra fora, pro resto da vida. É, acho que não tem outra chave. Vou mostrar o elevador pra vocês, como que é. Ficou a chave, né? Tá, porque agora não adianta. Ficou a chave, né? Bom, um dos principais motivos que a gente escolheu vir pra Itália, só pra contar pra vocês, é isso. A gente pode andar assim na rua, com o celular, assim, ó, tranquilo, de boa, que ninguém, sei lá, a sensação é diferente, sabe? De você poder andar tranquilo. Não que não tenha salto, não é isso. Deve ter, com certeza, tem. Mas a sensação de proteção, não é proteção, mas de não violência, né? De segurança, é diferente, né amor? É isso. À noite, qualquer hora. Chegamos no parque. E é isso, ó. E é isso, ó. Cerveja aqui, ó. Original. Moretti. Birra Moretti. Aqui o povo faz muito isso. Eles vão nos parques, nas praças, e aí eles abrem uma cerveja, tipo, de 600 ml e tomam, assim, normal. E aí eu falei, ah, eu quero fazer esse também, porque agora eu sou italiana, eu tenho que fazer igual a eles. Saúde. Aqui embaixo, ó, a gente tá ouvindo. Acho que você ia escutar. Passa um rio. Qual é o rio? Mostra ali, amor. A cor tá cinza agora, a gente vai tentar achar uma vista melhor. Vamos lá. Tá bem cinza, né? Bem cinza. Aqui no parque tem um barzinho, uma lanchonete, alguma coisa assim. Um quiosque, isso. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o rio. O nome do rio é Dora. E ele tá muito cinza, gente. Eu não sei explicar. Olha a cor das árvores. Lindo demais, né? Olha aqui do outro lado. Dá aqui. Olha bolas das crianças, que com certeza caem no rio. Ficam paradas ali, olha que legal. Mas é lindo, é bonito. Eu acho que deve ser de chuva, talvez, a cor. Não sei. Tô falando sem saber. Mas é bonito. Ai, que bonitinho, né, tia? Olha essa, meu chocopo. Escolhi esse lugarzinho aqui pra ficar, porque me lembrou São José. A gente ia num parque assim. Lá em São José, parque assim é ótimo, né? Uma área assim, que tinha umas árvores bem parecidas, assim. Aproveitando aqui, umas horinhas antes do trabalho com a moza e com a Tuca. Tchau, meu amores. Tchau, meu amores. E aí, eu trouxe um salame, uma azeitona, um pãozinho com azeite. E é isso. Tchau, meu amores. E aí, eu vou embora do parque. Tuquinha aqui, no meio do papai e mamãe, papai alunha, mamãezela. Vou pegar o tram novamente. Fala, galera. Chegamos em casa. Aê. Vamos ficar aqui de bovinhas. Até a hora do Felipe pro trabalho, viu? E é isso. E o Felipe já foi pro trabalho. Tô aqui com a Zozô. Né, filho? Agora, são cinco e dez. E eu vou comer aqui um tomate com mussarela agora. E o resto do pãozinho que sobrou lá do parque, porque eu tô com um pouquinho de fome. E é isso. O Fê janta no trabalho. Então, o dia já tá praticamente acabando. Agora, eu acho que eu vou assistir uma série. Vou editar esse vídeo pra subir ainda hoje. E é isso. Fala, galera. Daqui a pouco, eu vou lá no mercado, rapidinho. Só vou comprar umas coisinhas. Vou com a prima do Fer. Com a minha prima. Né, com a Lu. E aí, daqui a pouco, eu vou lá na casa deles. Que delícia, gente. Oi, gente. Eu tô aqui já na casa dos primos. Mas eu queria falar pra vocês. Olha que coisa muito interessante. Eu acho que são oito e quarenta, se eu não me engano. Certo? Oito e cinquenta? Dez pras nove. Olha a claridade ainda. E isso é incrível. Não adianta. Nem no mais verão. Talvez lá no Nordeste e tal tenha. Mas aqui é coisa de outro mundo. Porque às vezes dá nove e meia. Ainda tá super claro. Então, enfim. Mais uma das coisas que a gente ama sobre a Itália. Tamo aqui tomando um vinhozinho. Obviamente. Eu vou mostrar eles. Rapidão. Alô. O Rê. Salve. Salve a tutti. É o meu... Não é bordão, né? Mas é como eu começo o vídeo. Salve a tutti. Zolinha. Chachá. Tá todo mundo aqui. E é isso, gente. Eu vou encerrar aqui o vloginho de hoje. Desse diazinho. E... Obrigada aí. Ó. Like se der. Comentário se der. Obrigada. Valeu. Tchau.